Me chamo Wesley, sou do estado de Goiás, moro em Goiânia e estamos aqui em uma grande discussão no segundo dia de capacitação da Irmã São Jovem Índico. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente está trabalhando aqui, está sendo uma grande experiência de estarmos unindo ideias e com isso adquirindo muito conhecimento. Neste momento, agora nós estamos aqui na discussão, montando a nossa mocha, na qual a gente está trabalhando qual é a missão de quem nós somos nesse desafio que foi nos apresentado, mostrando quais são os objetivos, quais são as estratégias, as táticas que nós temos no nosso grupo, que são de várias cidades, vários estados. Está sendo uma experiência muito boa, estamos juntando várias ideias e estamos conseguindo chegar no objetivo final.